Não diga que eu não te amei, não diga que eu não me entreguei, meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi porque acreditei que me amava Não me aceitaste como eu sou, mas se eu não tem você mudou, ficou tão afastada Se ontem tive um alto amor, quando o passado acabou, passado é passado Mas esse sentimento está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos E quando afastado, temos que dar um acesso pro coração Vamos estar do nosso lado, o passado é passado Não diga que eu não te amei, não diga que eu não entreguei, meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi porque acreditei que me amava Não me aceitaste como eu sou, mas se eu não tem você mudou, ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor, quando o passado acabou, passado é passado Mas esse seu silêncio está me matando E sempre temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos Quando ficando apastado Temos que dar uma chance pra o coração Amor está do nosso medo O passado é passado A um dia até O nome dele é Tarcísio do Acordeiro O amor está do nosso lado O passado é passado